No ar, mais um campeão de audiência. Boa noite. O caso que parou o Brasil. Um caso de uma teia envolvente. Uma teia envolvente de muito prazer, mentiras e sexo. Um salve para a mãe do Luiz Mendes. Um salve para a dona Mendes. Semana passada, fomos todos surpreendidos. A cidade planaltina, no Distrito Federal. Um casal que parecia um casal comum. Um casal ordinário. Simplesmente, simplesmente, guardava um segredo terrível. Seriam viciados em ayahuasca? O bom e velho LSD? Possessão demoníaca? Ou simplesmente um hedonismo puro e simples? A planaltina molhada de sexo. Goiás, desculpa. Mas não acabou. Depois da nossa investigação, outros veículos de comunicação foram para a planaltina. E nós temos agora mais uma versão do caso. Esse é mais um Loan Order. O mendigo de planaltina. Desliza, PM. Amém. Amém. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Em tempo integral Eu fugi Eu desliguei a internet Eu não respondi ninguém, nenhum mensageiro Eu não olhei DM Eu não vi nada Eu não vi nem um segundo Dessa entrevista Eu estou aqui Pra trazer a reação pra vocês O mendigo Do sexo Vamos lá Flanders Vision ligado Peraí, peraí Cara Primeiramente eu gostaria de agradecer As pessoas que se solidarizaram com isso Cara Ele já começa Ele já começa Jogando pra galera Jogando pra galera Queria agradecer ao público Queria agradecer a todo mundo Que tá do meu lado nessa história Todo mundo aí Que tá me apoiando Todo mundo que é time mendigo Um abraço pra vocês Meu público O mesmo discurso de Artur Aguiar O mesmo discurso de Artur Aguiar Quando ele está em um conflito tão grande Eu pensava que A segunda guerra mundial A terceira guerra Ela seria Aquela geleira do Polo Norte Se deslocando O que? O que? O que? Seria a geleira do Polo Norte Não, vamos, vamos Devido ao crescimento global Uma coisa apesar Da consciência que tem lutado As Nações Unidas Irreversível Porque só aumenta Mas aí veio esse negócio Da convite Aí o ônibus Omicron Como que ele tá tão bem informado? Como que ele tá tão bem informado? Muito obrigado Muito obrigado Aí o meu querido Bugou aqui, caralho O meu querido Lucas Coutinho 2707 Muito obrigado Muito obrigado aí Pela Pela trovoada de bênçãos Meu amigo Pela trovoada de bênçãos Tem jeito não Tem jeito não, cara Não, para Para, para Para, para Para, para Muito obrigado Pela trovoada também Meu amigo Victor mesmo Para Não, para Tem Tem esse intervalo Tem esse intervalo Que nem o The Office Que nem o The Office, mano Pera Obrigado Pequeno wish Pelo sub Também Tamo junto Tem jeito não Os caras É foda Tio Patinha Dos fluxos Não, pera Não, pera Nem fudendo Nem fudendo Que tem esse timing Não, não é possível Isso é The Office Isso é The Office, velho Muito obrigado Então, eu quero Você está me zoando Você está me zoando Você está me zoando Que ele fez Um minuto de silêncio Como sabem e dizem Morador de rua Estou numa situação Assim Não obrigado Eu vivi Tenho uma filha Vivi casado de novinha Sou o primeiro filho Em dez irmãos Então, nossa primeira instrução É cuidar da casa Fazer comida Dar banho nos irmãos Sabe, pinchar cabelo Passar roupa Ferre em braço Sou baiano E após os oito anos A plantação Na casa Se é pesca Calma Você jura por Deus Que você quis lançar Um só mendigo Por opção Sem fazer muitas coisas Eu sou um cara Muito querido Eu sou um cara De veras querido Por todo mundo Eu me tornei mendigo Porque foi uma escolha Foi Uma escolha Foi uma escolha Família Vocês entendem A escolha Que eu fiz Vou aumentar o som Já que o sol Só tem surdinho No chat Só tem surdinho No chat Vê se melhorou Tá Quando cheguei em São Paulo Eu É a gandaia mesmo Então eu Festa Junto com uma moça Uma pessoa De uma alma Muito iluminada Por 15 anos E enfim Começamos a nos entender E aí Chegou um momento Que eu achei Que eu estava Atrapalhando a vida dela Pelo meu jeito difícil Era uma pessoa maravilhosa E ela E ela Minha vida Então eu Resolvi Sair de casa É Peruíbe Litoral paulista Onde eu morava 170 km da capital São Paulo Fui pra Tocantins Onde reside Porra Minha mãe Não 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 Você se divorcia E tu vai pro Tocantins Tu tá fugindo do que Brother Tu tá fugindo do que Brother Do não ter trabalho E o calor Eu Muito desapostumado Com isso Eu procurei andar Então Aí eu saí De casa Sem rumo Outra vez Aí fui pra Taquaru Sul Andando Depois pedi ajuda social Cheguei até Luiz Eduardo Onde eu tive É Um trabalho Pela Mauricel Alimentos Quando o contrato Vence Então aí Eu conheci as ruas Ah Desde então Esquisito Esquisito Ajuda lá Ainda em Luiz Eduardo Para chegar em Goiânia Ouvi falar Eu tenho uma irmã lá Que lá o custo de vida É mais em conta O clima É mais ameno Calma 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 Você preferiu Virar mendigo Do que trabalhar Debaixo do sol forte Tem G Tem G Tem G Desculpa Só que daí Me mandaram Para a Formosa De Goiás Dois dias Lá Eu Acabei pedindo Passagem de novo Para Para Goiânia E daí me mandaram Para Brasília Como eu ouvi Nas ruas Que Brasília É o melhor lugar Para se estar Em situação de rua Pelo apoio humanitário Pera Tem um ranking De melhor IDM O índice de desenvolvimento De mendigos No Brasil E o cara percebeu Que Brasília Brasília É o melhor lugar Para você ser mendigo Ele criou uma oportunidade Como mendigo Entendeu Ele sabia que Brasília É o sonho americano Dos mendigos E ele foi para lá Serviço social Então eu fiquei aqui Então andei em algumas casas E por um período de tempo Na rua Eu quero aqui Já que eu citei isso Eu quero agradecer Tudo errado Tudo errado Tudo errado Tudo errado Primeiro é o seguinte Se eu chegar agora Na rodoviária do Tietê E falar Oh me põe no ônibus Ninguém me coloca Ninguém me coloca Aí pega um The Weekend Aí Manda ele para o Brasil inteiro O cara está mochilando O cara está mochilando É demais Demais mesmo O serviço humanitário social O nosso presidente O qual eu votei Dicendo bem claro Que eu só votei no senhor Porque o senhor tomou Aquela facada Pelo amor de Deus O cara já Meteu política Meteu política E por ser um cara do exército Eu ponderei Eu estava em um bar Estava lá em Peruíbe E eu ponderei Esse cara Se ele não arrumar o Brasil Porque tínhamos aquela coisa Da Lava Jato Eu já estava votando No outro partido Pelo amor de Deus O cara O cara vai bater no Lula Há muito tempo Nem perguntei se posso falar Sobre isso Mas é a minha verdade Que isso família Enfim Enfim E votarei outra vez Mas Acontece que eu quero agradecer aqui O apoio Dos governos Para com As casas de apoio Que cuidam de pessoa Igual nós Igual a mim Quero saudar a todos Quanto eu Pude dar um conselho Pedir que saísse da rua Dividimos um pedaço de pão Ou um copo de cachaça Ou um cigarro Quero agradecer Muito Muito mesmo O serviço De saúde De planaltina Eu acho que o mundo Seria muito mais difícil Se não existisse pessoas Iguais aquelas Eles te atenderam Quando você Cara Eu cheguei Sofreu violência Cara Só um parênteses rápido Por que o Metrópolis Tem um sistema de som Pior do que o meu Pelo amor de Deus O meu é ruim Mas os caras Conseguem ser ruim igual Prontidão E por dias Me medicando Oito dias Sete dias Eu entrei no dia dez Ou dia nove Na outra quarta-feira E saí no dia dezessete Acontece que São pessoas maravilhosas O serviço social E em especial Uma pessoa Que tem uma áurea Uma áurea Cara Ele vai Chavecar a enfermeira Você jura por Deus? Você jura Por Deus, cara? Sim, ML O mendigo tem muito mais eloquência Que a Gessilane Ele comeu a enfermeira Brilhante como um girassol Olha, olha, olha como ele é sedutor Cara, sabe o que é o pior? Mulher cai nesses papos Sabe o que ele fala muito de aura De energia De luz É porque o brasileiro pagão Macumbeiro Acredita Nessas paradas Acredita Nessas paradas Eu vou ver, Gon Vou ver Peraí, eu vou ver Vou entrevistar primeiro Muito obrigado pelo Pix, meu amigo Ai, doutora Edna Ai Essa mulher Me ajudou muito Me ajudou todos quantos precisou da força dela É Voltando ao dia De quarta-feira Eu saio Cara Esse homem Esse homem Vai fazer mais sexo do que eu A minha vida Inteira Essa semana Esse homem Não vai parar de amar Não vai parar de amar Aí eu pedi que me desligassem Do Instituto Calabazas E não quiseram me desligar Eu insisti veementemente que me desligassem Naquele dia eu Teria feito quatro meses São três meses A estadia Você tá me zoando Você tá me zoando Para o Centro Pop Pedir alguns auxílios possíveis E depois ver uma outra casa Só que acho que as forças Deus não quis isso Então eu fui para Uma praça Antes de eu Pegar esse destino meu Almejado E daí Eu encontrei um rapaz Que é na mesma situação que eu Só que ele tem um ponto Que ele olha carros Ali em frente O terminal rodoviário De Planaltina Tem Banco do Brasil Do outro lado Do lado de cá Tem o Cine Aí na mesma direção Na mesma calçada Do fórum E a defensoria Tem um fórum cultural E ali atrás Tem um pátio gigante Onde fazem festas E eventos Eita Brasilzão Faz o pique Uma outra escola Que eu não me recordo Deve ser algumas Fazem seus treinamentos Com alunos Porém eu estava ali Tomando uma Eu estava com um colote Numa garrafa de água mineral E com um cigarro E comendo um salgadinho Junto com Mano O cara está vivendo o sonho O cara está vivendo o sonho Eu estou três meses Sem tomar uma gota de álcool Porque eu só trabalho E não tenho dinheiro Eu estava ali Vivendo Estava pleno Estava na boa Comendo uma coxinha Tomando um corotinho Estava ali Melhor do que o Loen Prossiga mendigo Um amigo lá Então acontece Que ele olhando os carros dele De repente passou uma moça Num carro branco Entrando Adentrando ao pátio De treinamento Ela estacionou E foi até um carro Do autoescola E quando ela chegou na porta O carro arrancou Ela pôs o braço Na porta E ela foi arrastada Por cinco metros Eu estava na frente Eu não pude me conter Eu entrei na frente do carro Não, pera, pera Pera, pera Pera, pera O cara Vai começar a história De quando ele comeu a mulher E o Suki Urameshi Estou salvando uma vida Não pude ver Não pude ver um absurdo desse Não pude ver aí Um novo menino João Hélio Fui salvar Fui salvar O meu dia a dia é isso O meu dia a dia é isso E gritei pro cara Que parasse Gritei com todas as forças Que eu tive naquele instante E o cara parou Eu bati palma pra ele Agradeci Fui lá e falei Moça, eu vou te pegar no seu braço Que você fosse a perna E o outro braço Peguei com as duas mãos Ela se levantou Eu falei Gente, por favor Vocês são adultos Senhor, o senhor está queimando A sua profissão No carro da instituição Pelo amor de Deus Se você solta o braço O carro passa em cima de você Mas quero agradecer Por não ter passado em cima de mim Porque eu na frente do carro Pedi pra parar Conversem, fiquem com Deus Ela recitou algumas coisas Que não me diz respeito E eu pedi pra ela Vocês conversem A vida de vocês Não me diz respeito Voltei até o amigo Quando eles conversaram um pouco A moça falou Moça, você pode ir até A polícia civil? Falei, moça Tem um monte de câmeras aí Eu sou morador de rua Pode não parecer Eu sou morador de rua Pode não parecer Um cara bem afeiçoado Assim como eu Um cara bonito Um cara boa pinta Pode não parecer, senhora Mas eu moro nas ruas Eu sou morador de rua O que adianta? Mas aquilo me ficou Uma coisa na mente Eu falei pro amigo Cara, eu vou ir lá Ver o que sucedeu Ele ficou bravo comigo ainda Igual eu Falou Rapaz, isso aí pode dar Confusão pra mim aqui E tal e tal Eu trabalho aqui Mais de três anos Falei, rapaz Não é você que entrou Na frente do carro Fique tranquilo Acho que é uma moça Que não é você Cheguei na delegacia civil Aí perguntei Bate palma Com licença Uma moça pediu Que eu viesse aqui Será que ela se encontra aqui? Ela tava de costas pra mim Conversando com o delegado E daí ela veio até mim Me saudou e agradeceu Eu falei Moça, o delegado aqui É muito gente boa Ele já deixou dormir aqui Uma noite de chuva Até o horário Que a chuva passasse Porque não é permitido Eu já pedi ajuda Dei o meu RG Eles já me pagaram Uma comida E converse com ele Eu falei Doutor, eu não vim aqui Assinar nada Tem as câmeras no meu áudio Eu não vim aqui Acusar ninguém O que esse cara tem O que esse cara tem De medo da polícia É esquisito, hein O cara não querer Dar o RG Na polícia Ele relembrar Tipo Ai, dê o meu RG Esquisito Mas vamos lá Vamos lá Eu comecei com eles Agradeci por não ter passado Por cima de mim Eu só não pude me conter Com aquela violência Da mulher ser arrastada Se ele quisesse passar Em cima de mim Que passasse Eu não pensei isso Mas ainda bem que não passou Quero agradecer E eu já estou me indo Inclusive ela Quando sai Eu saí Ela me acompanhou E queria fazer alguma coisa Por mim Eu falei Moça, você não pode fazer nada Por mim Ela falou Não, alguma coisa Vai lá tomar um café Comigo na quinta-feira Eu quero te agradecer Mas como? Você já está me agradecendo? Ela disse Não, moço A minha prova De aula De carta D É na quinta-feira E se o carro Passa em cima de mim Minha perna poderia estar quebrada Eu quero muito Tomar um café com você Você precisa de quê? Eu falei O que eu preciso Você não pode me dar Talvez me entender mal Eu acho Aí disse O quê? O quê? Nem fudendo Que o cara já deu no meio Não, não, não Não, não, não O cara não mandou essa O cara não mandou essa Isso não Eu falei Não, eu não falei O quê? Você possa Brincou com a mente Brincou com a mente Brincou com a mente Uma camisa Uma blusa Que eu não tenho Porque eu também ganho coisas Peço e distribuo Quero abrir uma aste Quero agradecer Os moradores Planaltinense Todos que eu bati na porta Ou instituição católica Padre e irmãs Da igreja católica Que fazem um café solidário Todos os sábados Que nunca negaram Para um morador de rua Quando eu pedi um sabonete Eu dividi Quando me ofereceram Uma cesta básica Eu não aceitei Porque eu comia Lá na instituição E eu precisava Às vezes De material de higiene De uma roupa E isso eu posso dividir Com o meu igual Então eu quero agradecer A todos vocês Gosto muito De Planaltina Relativa à cidadania É o local O qual eu me identifico Porque eu não ando Dois quarteirões Sem encontrar Sem que eu encontre Não encontre Policiais Seja de moto Seja a pé Seja cavalo Seja viatura São pessoas muito bem educadas E nunca me pararam Exceto conversar comigo Quando eu acordei Muitas vezes Porque eu conflitava na rua Fecha o aspa Então Brother Brother Esse cara É completamente Fora da casinha Ele não Cara Ele Não tem noção De onde ele está Dê o oi pro cara Dê o bom dia É vara É vara É vara É a cidade Onde você sofreu Essa violência Você está agredindo Porque estava tendo Um relacionamento sexual Com uma mulher Dentro de um carro Isso não te matou Isso não provoca Algum tipo de sofrimento Você está sendo Injustiçado Muito Muito Só que É uma coisa assim Que eu Eu não sei por que Sou de uma pessoa Assim sem julgamento Qualquer E tem uma atitude De dilacerar Um ser humano Sem se pôr no lugar Um instante Ou pensar Ou refletir Ou procurar saber É Brother Você estava Comendo a mulher Do cara Se o cara Você quer que o cara Se coloque no teu lugar Que ele pare e reflita Não, não Pera lá Pera lá Pera lá Eu posso só continuar Já voltar agora Eu queria começar Do início Essa parte Da moça Comigo E chegar até o fim Com todo respeito Não cortando o assunto Mas ensejando Gostaria assim Se possível A moça me disse Assim Vai na quinta-feira Tomar um café Comigo Aí falou a linha Que ela trabalha E o horário Então Dali Ela falou Deixa eu te pagar Eu falei Me pague uma cachaça Ela me deu duas notas De cinco reais Eu comprei O máximo de cigarro Comprei uma cachaça E pus na Na garrafinha De água mineral Eu desci lá na ponte Quem vai para o bairro Da estância Eu tomei banho Voltei à praça Encontrei alguns amigos Outra praça Intermitente Estou voltando No sentido da rodoviária Que a delegacia É a continuação Da avenida da rodoviária Então Quando eu estou descendo Eu encontrei duas moças Uma com a bíblia Eu pedi que orassem por mim Eu pensei que ali Já ficou no esquecimento Tomei o banho Voltei Então quando eu estou voltando Descansei bastante na praça Eu agora estou passando Naquele momento Na rodoviária De Plana Altina Só que do lado das lojas Não na frente da avenida Então Eu estou passando Na costa dos ônibus Que se posicionam Estacionado de frente Para as lojas Deixando um espaço amplo Para os ônibus Que saem Prolixo pra caralho Seus guichês E entram E milhares de pessoas Sei lá Centenas Estavam em suas filas Quando eu ando 50% Daquela Da dimensão da rodoviária Um quadrado Aí eu escuto vozes Moço 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 Ei moço Moço E eu estou andando E aquela voz Ela insistentemente Moço 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 Me fez olhar Quando eu olhei Uma moça Lindíssima de massa E aí eu olhei pra cá Não tinha ninguém Aí eu falei É eu Gesticulei Fez assim Espera aí Pus as mãos no bolso Fiquei A moça veio até mim E disse Falei Pois não Posso ajudar em alguma coisa Os áudios estão lá Deus é tão maravilhoso Que aquelas câmeras Não me fazem viver Em cativeiro O anjo Apenas essa coisa Que foi criada Eu quero namorar com você Eu olhei pra ela Eu falei Moço Eu sou morado Chaves Robôs de linha do cabelo Tem números de homicidez Maiores que os países Em guerra Regiões com indícios De desenvolvimento Um ano parecidos Com o Zimbabue Indícios de educação Cada vez mais baixos Um dos países Que mais gastam Para financiar Privilégio político Uma das moedas Que mais se valorizou Na América Latina Três presidentes Analfabetos Eletos Seguidos em duas décadas Está em uma decadência cultural Não existe salvação Chaves O bolsinho já está condenado E vai afundar Quem ficar aqui Peguei suas coisas Chaves Queremos embora Desse Esgordil E os miguital Nada Nada Ai queria tanto Uma namoradinha E os miguital Nada Vamos Morador de rua Só estou bem vestido Como todo mundo Não Eu quero namorar com você Moça Eu não tenho dinheiro Eu não quero dinheiro Ela disse Eu quero namorar com você Eu falei Moça Você não está entendendo Eu sou morador de rua E não tenho condições De pagar nenhum hotel Então eu pude ouvir Daquela boca doce Naquela boca doce Pronta para receber O meu banido Você no meu carro Então eu disse Bom, aí agora Você me calou Se você nunca calou Um homem Você calou agora Meu Deus Ela apontou Para a rodoviária Nessa escala Aqui, ó O carro vermelho Tem jeito não Os caras é foda Obrigado, Espuga Eu nunca estive Em carro branco Carro vermelho Entramos no carro As câmaras estão lá Para testificar E a nossa polícia Civil Fecha o ass Fecha o ass Entramos no carro Então Comecei a conversar com ela Mostrei a foto da minha filha Alguns cursos Meu Documentos E aí conforme Eu ia tirando as coisas Da bolsa Os papéis Eu voltei com papéis E aí eu disse para ela Assim, quando terminamos Depois de um tempo A conversa Se você me quer Me leve para algum lugar Mano Mano Aulas Simplesmente aulas Simplesmente aulas O cara mostrou O currículo de mendigo O cara foi lá Mostrou Tenho curso Sou qualificado Estou em situação de rua Estou em situação de rua Mas assim Com um banho Um talento Investimento em mim Posso ser seu homem Sim Então fomos Ao sair do carro Que pegou a via Eu abri o zíper Tirei o membro Não 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 Ele não vai Ele não vai Me dar riqueza Ele não vai Me dar riqueza De detalhes Ele não vai 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 E era uma mão na direção E a outra no carinho Estava escurecendo Eu disse Aqui é muito Cuidado Nem fudendo Nem fudendo E aí Melhor andar mais Foi andando Chegou um local assim Muito amplo Sem carro Sem nada Eu falei Eu acho que aqui está bom Então ali parou o carro Eu disse Vamos deitar os bancos então Para melhorar o espaço Sim Deitar os bancos Eu disse Bom Se você realmente me quer Tire a roupa Ela tirou a roupa Pelo amor de Deus Mais maravilhosa e linda Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Quero dizer assim Para ela Parabéns Pelo que ela é Mano 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 Imagina o marido Dessa mulher Brother Caras Você Você perdeu Limpo Você perdeu Limpo Para o morador de rua Brother E que é preciso Ter um certo cuidado Quando se parar Alguém Me parou Sofri a dor E aqui estou Me recuperando Porém Se é uma pessoa De uma má índole Pode fazer muito mal Para a vida dela E não dar o que ela quer Fecha o astro Calma 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 Se for uma pessoa De má índole Não ia se preocupar Com o prazer dela Que nem eu Um amante de verdade Me preocupei Então começamos a brincadeira Beijos Beijos É Da boca A orelha Pescoço Descendo Os b**** Corra de Não 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 Cara Isso é um episódio De The Office Isso não é a realidade Isso não é a realidade Obrigado Pins 8.5 Pela trovada de bênçãos Aqui no canal Eu com certeza sei Que delas viemos Para elas vivemos Com elas sofremos Se for ruim com elas Vai ser muito pior No caso dela Foi O cara Um morador de rua Desbancou Todo O sofrismo Masculino É difícil É difícil Mas é tão gostosinho Mulher Maravilhoso Só Que a dor É uma coisa Que só me faz Grudar A cada vez Porque Uma coisa Está associada A dor Ao prazer Quero dar parabéns Você realmente Meu Deus Meu Deus Só não faça Essas loucuras De parar Porque o sofrimento Que me causa Vai me deixar Sozinho Para sempre Você pode Em algum momento Ela se retraiu Ou pediu Para você parar Ou pediu Por socorro Nunca Quanto tempo Vocês ficaram Dentro do carro Eu não sei Te falar Hora Mas eu sei Que demora Um pouco Já estava de noite De noite Totalmente escuro Não dá pra ver nada Os carros Quando passam Refletem um pouco Mas a fumaça Dentro do carro Da queima Daquele amor Uma mão Deu um murro Na janela Da porta Do motorista Aquela mão Entrou mais ou menos Esse tanto Ouvido estralhaçado Mas pela Tem jeito não Os caras é foda Tio Patinha Valeu Pelo gift Desprezente Puteão É nóis O vapor do sexo O vapor do sexo Ela disse Eu moro aqui Tem jeito não Os caras é foda Tio Patinha Valeu Tio Eu recebi Uma sessão De sopro Tão violento Daqui pra baixo A minha única alternativa Sentei no banco E puxei a porta Aí eu vi A pessoa atravessar A frente do carro O ar Fumaçado Tinha se esvaído Quando eu abri a porta O carro Esfumaçado De sexo A porta aberta Eu E aí o cara Eu tô olhando Quando ele abriu A outra porta E aí ele veio Eu só vi mãos E aí Nossos punhos Se encontraram Em uma sequência Que vai e volta Vai e volta Nenhum perdido Ao Léo E daí Ele parou Parou e ficou olhando Eu acredito Que parou Do jeito que ela tava Mano Imagina a cena Imagina a cena Brother Imagina a cena Brother Cena de anime Top 10 anime battles Top 10 anime battles Ele ficou parado Então alguns segundos Se passaram E eu disse Moça Olhando para ele Joga minha calça Por favor Ela jogou a calça Eu com a outra mão Puxei a minha bolsa Entre bancos Andei Olhei mais um pouco Eles parados Sem nenhuma voz Sinal nenhum Apenas ele assim Olhando E eu Andei dois passos De costas Girei sobre os tornozelos Andei cinco passos Olhei ninguém 360 graus Vesti a calça Passei a calça No rosto Ele não correu Trás de você Não E não disse nada Nenhuma palavra Só trocou soco Em algum momento Nunca ouvi a voz Para mim Seria alguma coisa Montado Demorou dias Para eu entender Só um único dia Antes de eu sair do hospital Eu fiquei ciente Não faz sentido Faz sentido Cara Como que isso Não foi uma pegadinha É a Cara É tipo A pegadinha Mais bem elaborada Da história Amor Hoje nós vamos Olá Olá Bem vindos ao canal Mendigagens E Planaltina Hoje nós vamos Trollar o mendigo Hoje a minha esposa Aqui na produção A sedutora A sedutora Ellen Ela vai Seduzir o mendigo E antes do mendigo Chegar ao clímax Antes do mendigo Chegar ao ápice Do prazer A produção vai entrar Aqui o pessoal O Pedro Beleza Pedro Ele vai entrar E vai descer O cacete no mendigo Já ativa o sininho E já se inscreve No canal É um Papapá É um Papapá Para mim teria associação Com aquele cara Que arrastou a mulher Por cinco metros Na minha frente Exatamente Faz sentido Faz sentido Faz sentido Ou então Pois alguém Ele queria mesmo Me socar Para mim Na minha cabeça Era isso Porque Naquele momento Que eu andei Os cinco passos Onde parei Eu olhei os 360 Vesti a calça Passei no rosto Primeiro Vesti a calça Pus a bolsa aqui Meu Deus Onde é que eu vou Meu tênis único Que eu tinha Ficou lá dentro Sim Por isso Por isso que eu limpei Assim Meu olho Já muito rápido Fechou E daí Quando eu Cheguei na esquina Eu vi lá embaixo O emblema do hospital Reluzente Eu falei Meu Deus Obrigado Aí cheguei lá Falei Senhor Eu preciso de ajuda Eu não conseguia ver as pessoas Eles devem ter me fotografado E as fotos que vocês Viram por aí E tal Enfim Eu fui medicado Segundo dia Pediram para eu tomar um banho Me deram um sabonete Tinha uma toalha daquela Que é vegetal Para eu chegar Com cuidado Então Fizeram-me rar o X Depois me mandaram Para a ressonância da cabeça Depois exame médico ocular Que é hospitais diversos E Meu amigo Foi muito difícil Foi difícil demais Divaldo Eu queria voltar um pouquinho Pois não No momento em que ele chega E agride você Qual foi a reação Que a mulher Que estava no carro Ela falou nada Absurda Muito obrigado Meu amigo Ocultação Tem entrevista do Léo Dias Eu quero dar uma Tem a do Léo Dias Tem a da Band O mendigo É o novo Novo namoradinho do Brasil Quando eu perguntei Moça Que lugar é esse Que você me trouxe Ela falou Eu moro aqui Eu não entendia Se era o bairro Ou se era a casa Mas eu estava preocupado mais Era se fosse o cara E quisesse fazer mal a gente Quando eu vi aquele cara Olhando pra ela E eu vi que ele era incapaz De fazer mal Ele olhando Eu tive a atitude De pedir a minha roupa E saí E ela não disse nada Absolutamente E nem ele Eu nunca ouvi a voz dele Ela tem uma voz doce E envolvente Uma voz macia e quente Você já havia encontrado Com ela anteriormente Isso Aquela mulher Eu acho que é quem fez Uma oração por mim E me deu a bíblia A bíblia que ela me deu Ficou dentro do carro Inclusive Ficou dentro do carro Porque eu fui tirar os documentos E eu pus assim Assim como os meus textos Quem me deu aquele texto branco Foi uma moça muito Muito, muito Uma senhora muito modesta Muito religiosa Quero dizer obrigado Você narrou que o carro Era vermelho Exatamente Todo mundo As TVs Todos os meios de comunicação Publicaram imagens De um carro branco Sim Aquele homem Que aparece no carro branco Sendo agredido Pelo marido da mulher Não sou eu Não é você Porque eu nunca rolei no chão Você tá me zoando Você tá me zoando Que tem outra filmagem Não, não O plot engrossou agora É normal em planaltina As mulheres saírem traindo Todo mundo nos carros É É É É obrigatório Na cidade Eu saí exatamente pelado Do jeito que eu disse De pé Eu fui agredido Quando eu abri a porta E depois os socos Trocaram igual Aí eu não considero agressão Mas eu nunca ouvi a voz E nem palavra Por isso eu pensava Que era aquela pessoa Que arrastou a mulher Você acertou os socos mesmo? Não Soco Punho a punho Nenhum foi perdido ao Léo Ele que parou Na hora que ele parou Trocando socos assim Dentro do carro Ele do lado da porta lá Eu do lado de cá Teve uma hora que ele voltou Os braços e fez assim Com a cabeça pra mulher Entendi Sem nenhuma palavra E você reconhece a mulher Que aparece nas reportagens? Ela é linda demais, cara Você cumprindo esse Tanto que você sofreu Foi para o hospital Sua cara tá visivelmente machucada Ainda Você se arrepende Desse encontro Com essa mulher? Não posso me arrepender Porque eu não posso Voltar atrás E desarrepender Para arrepender de novo Se eu pudesse Eu não olharia para trás Para aquela voz doce Socorro 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 Que ela me deu É uma coisa que Que o homem Queria ter E a dor Só me leva até ela Só me constrói Caras Caras Uma pessoa muito inteligente Uma pessoa bastante eloquente Como todos Os esquizofrênicos são O homem tá apaixonado O homem Devia estar tanto tempo na rua Tanto tempo Tanto tempo De repente Depois de comer lixo Por anos e anos E anos E anos E anos Passar fome Ah, meu amigo Levaram ele para um rodízio Levaram ele para um rodízio Essa mulher Nunca mais Vai escapar Do imaginário E E da sexualidade Do nosso querido Mendigo de Planaltina Ela realmente merece Alguém que Que possa satisfazê-la Sem expor Sem possibilitar Que ela se expõe Pois ela é realmente Uma flor Do jardim de Deus Ela Tem tudo Que um homem Amante das mulheres Gostaria de ter É isso, mendinelas É isso, mendinelas Pela dor Eu já sofri demais Sofri hoje bem menos Mas não posso Não pode apagar isso mais A meu ver Era algo associado Ao passado Ninguém me vai fazer Eu descomer Essa mulher Ninguém Carinho e satisfação E agora Sabendo De um tempo pra cá Claro Que ela tem alguém Cara Tem que ponderar Muitas coisas Parar de mentir E aceitar Boa, amendo Que ela precisa De algo mais Eu não sou Eu acho que nunca mais Ela me verá Assim Muito obrigado Festa no Banido O rei do sexo Anotando tudo aqui Muito obrigado, amigo E pra poder Me gritar E me parar Não Gosto de Planaltina Se Deus me der a condição Eu morarei lá Gosto muito de Brasília E estou numa cidade Livre Não estou vivendo Sob opressão Divaldo Você faz ideia Que depois desse caso Você ficou conhecido No Brasil inteiro? Eu não tinha ideia Mas os meus Psicoterapeutas Eles dizem para mim Sobre isso E eu ainda Não consigo direito Poucas vezes Que você saiu na rua Te reconheceram? Não Eu fui no Buscar um remédio Para Não Para lá Para lá Para lá O cara está Perguntando Para o mendigo O quanto A vida dele mudou O quanto A vida dele mudou Agora ele tem Uma equipe De psicólogos Zygmunt Lohen Incluso Carros Mulheres Virou um day trader De sucesso Quer saber como Família? Arrasta para cima Arrasta para cima Que eu te conto Eu saí na verdade Ontem E Estou marcado Para falar Com alguém No dia Colocado Não Nem vou dizer o nome É Que eu preciso Falar Preciso conversar Um pouco Com alguém E eu sei Que essa pessoa É uma pessoa Muito importante Para todo mundo E eu sei Que eu vou Que eu vou Sair de novo E como eu não posso Me expor Primeiro eu preciso Me cuidar E depois Porque me passaram Essa consciência De uma repercussão Eu sei que tem pessoas Que tem um cerne Solidário Ao ponto de Se pôr No lugar de outra E seja qualquer Que seja a dor Para poder subjugar Mas tem pessoas Que elas são Revolucionárias A ponto de uma cegueira Tão grande Talvez igual O marido Eu não sei se posso Chamar de marido Porque marido Marido cuida Marido Não deixa na mão Marido Não deixa faltar Em casa não Hein Não deixa faltar Em casa não Hein Pois a vida dele E a vida dela Então eu acho Que ele pensou Tudo errado Eu não fiz Nenhum mal Para ser agredido Eu também Não estava ali Fazendo nenhum mal Para ele se machucar Agora As mentiras Elas têm Que se calar Eu quero Só perguntar Se você tivesse A oportunidade De olhar O olho no olho No marido Da sua A boa noite De ver você Não é Tem jeito não Muito obrigado Abra De patinha Dos filhos Pela trovoada De bênçãos Valeu Amém Amém Eu acho que ele Deve estar Olhando no meu olho Eu acho que o senhor Deveria rezar Para Deus Pedir sabedoria Para a gente Em um momento De desespero Porque o senhor Põe tudo a perder E o senhor Se expõe Usando mentiras É Sabe É Poder É uma coisa assim Que Deus dá Ao homem A qual Ele pode ajudar As pessoas E Mas só que aí O semelhante De Deus Igual diz lá Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como a ti mesmo O mais próximo De Deus Seria o senhor E quando o senhor Se expõe Nenhuma coisa Que o senhor Enfia os pés Pelas mãos Então O senhor Esqueceu de amar O próximo Como a si mesmo Então o senhor Nunca aprendeu Amar a Deus Nossa Fica um pouco Porque situações Iguais a essa Já que aconteceu Podem acontecer Com esse bobo aqui Não Mas podem acontecer Com outros E agora Sarar as dores Que ainda me restam Muito Eu preciso de um óculos Eu enxergo Muito bem de longe Mas tenho uma deficiência De longe De perto É muito péssimo Eu tenho um óculos Apenas de perto Que foi me doado Muito obrigado A clínica dos óculos Hashtag Ed Hashtag Ed Mano O cara comeu A mulher do cara O cara Comeu bem A mulher do cara O cara Pisou em cima Da carcaça Do corninho E na moral Quem vocês vão Lembrar da história O mendigo O corninho Ninguém lembra Ninguém lembra Ninguém fala Ai O corninho De planaltina Não, não, não É o caso do mendigo O cara É o macho alfa É superior É superior A um personal trainer Tatuado Obrigado Deus Tá gotinha Uma moça linda Maravilhosa Olha lá Como é uma máquina Mas eu preciso De um de longe De perto E quero que Deus Quero crer que Deus Vai me dar um Ele é Bifocal Transition Não, não, não Não vai me dar Esses óculos de camelô Não, mano Transition Transition Bifocal Quatro graus E eu com a mesma lente No olho Seis meses Vai sair voando Igual um taso Mas não Não, não O dele é Transition Bifocal Sou mendigo Mas não sou Loem Sou mendigo Mas não sou Loem Ele pôs eu lendo A noite Eu já dormi E quebrou Meu outro óculos É por isso que eu não tenho hoje Perdi para colar Agradeço demais Para as pessoas Que me vendam lá em canaltinho Quando colou meu óculos Muito obrigado É A minha carta Ela tá vencida Há dois anos Minha carta é A e D Eu também Tô sem carta Quatro Não vou no Pobatempo É só não ir É só não ir No Pobatempo Eu preciso Eu acho que O trabalho Ele enobrece Que existe Formas Que ainda não há Alcançando Quem contrataria O mendigo do sexo? Leva pra casa Leva pra casa Amor Esse aqui é um mendigo De panaltino Me ajudar Ele veio aqui Ele veio aqui jantar Ele veio aqui jantar Você conseguiria Ir no banheiro Ir no banheiro tranquilo? Conseguiria? Pelo amor de Deus E agora com tudo isso Cara Você acabou de me tirar Dos serviços pesados Que eu enfrentava Carga Descarga Coisa Cavar buraco Mas parabéns pra você Cara Você enfiou os pés Pelas mãos E pôs a carroça Na sua frente Parabéns Cuide bem Da sua esposa Ela precisa de carinho E cuidar Só isso Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Alguém muito especial Me deu um conselho Disse assim Me falou sobre Sobre o cara Dizendo que ele é Um cara de igreja Falei Não acredito Falou sim Com aquela violência toda Ele então é o rei da vida Não É porque estão falando Que ele é puro Humor Humor cristão Hashtag Solfe América Crentes Solfe América Crentes Aí falaram assim Pra ter cuidado ao falar Falei Mas por que Se é verdade Ninguém pode se calar A polícia civil Obrigado As câmaras estão Nas vossas mãos Nosso presidente Poder legislativo executivo Escute essa fala Inocente não pode pagar Eu já estou sendo Sofrendo demais Minha costela Como é que fica E a minha cara E a minha pele E esses pontos E o meu nariz Ainda ontem Não Não calma Calma Você quer que o próprio Jair Bolsonaro Se cuida Michele Que o próprio Jair Bolsonaro Apareça aí Vestida de enfermeira Para tratar Para te tratar Quero dinheiro Eu quero dinheiro Jair Eu quero os meus direitos Eu quero os meus direitos Cara Para pedir coisa Para o Bolsonaro Para ser sanguessuga Nossa Deve estar trampando Com o Luiz Eu pude Limpar o nariz Foi a primeira vez Que eu consegui suar Sem sentir dor no pulmão Bolas de sangue Estava colado Então acho que está Eu ainda não sinto direito Metade assim Porque é a parte Que me Lesionou mais Então acho que o sangue Veio do nariz Porque no bigode Eu estava com a barba grande Estava encrostado de sangue Quando eu fui banhar Com aquele lenço Vegetal Que a enfermeira Me deu no hospital Mas enfim Eu sei que eu preciso Continuar Não fugindo do assunto Por favor Não Não fugindo do assunto Que o senhor me prerrogou Era sobre Se eu Preciso trabalhar O que eu teria a dizer Ou se eu sinto a raja O senhor se toma Se você foi ameaçado Sim Obrigado Obrigado Deus é isso Se liga Então voltando A E a mulher me disse assim Aquela pessoa que eu disse Muito especial Ela disse assim Se ponha no lugar Se você pegasse A sua mulher Traindo Eu falei Por favor Repita de novo Não entendo direito Se ponha no lugar Se você pegasse A sua mulher Com outro Eu falei Moça Eu não consigo Me desculpe Mas eu não consigo Então eu acho que Tem alguns recados Assim entre linhas Mas eu não Não consigo associar isso Nem como ameaça direito Mas porém As mentiras Porque aquele cara No carro Que estávamos Eu e aquela Bela flor Ninguém bateu No para-brisa Igual a televisão Está mostrando Mesmo com a mão Enfachada Ela estava Você nem viu Brother Você nem viu A primeira batida No para-brisa Tu estava Tu estava Macetando Outra coisa Irmão Você nem percebeu Ninguém perceberia Ninguém Perceberia Bicho Você nem viu A cor do carro Irmão Você nem viu A cor do carro Entenda isso Ninguém vai te julgar Ninguém vai te julgar Meu amigo Ninguém vai te julgar Imagina Imagina Que você tirou A sorte grande Nesse nível Tu estava andando Cara, olha Olha a conjunção cósmica Teoricamente Ele ajudou Uma pessoa ontem Aí o karma O God's Plane Girou O God's Plane Girou E entregaram Para o cara Falar Tó, vai Vlaf Você está focando No errado, irmão Você está focando No errado Com uma calça linda Azul, água, clara O sapato Não sei descrever Ou sandália Uma blusa de lã Lindo demais Uma cor Em uma cor Outra cor Em outra cor Mais clara Outra linha Em outra cor Mais escura Parecia uma Um arco-íris Sabe Mas em uma cor Mano Imagina o grau De loucura e prazer Que esse medico estava Já estava com os corotes Na mente Já estava com os corotes Na mente Estava no grau Estava no grau Todo mundo sabe Que depois Uma cachaçinha Todo mundo Vira ator pornô Depois De uma vó De casinha Meu amigo Meu amigo O pai dura O pai dura O pai dura Imagina o nível Que ele estava Aconteceu Aconteceu E o cara E o cara Eu vi um arco-íris Mano Imagina O quão sensorial Foi pro mendigo Imagina Eu sinto Eu sinto culpado No seu nariz O que os médicos O que aconteceu No seu rosto No seu corpo Qual foi Houve alguma Apertura Quando Cortando Quando a ressonância Eu tenho um disquete Disse que não Quebrou nada Na cabeça Mas esse olho Esse olho fechado Esse um pouco menos Então Disse que não quebrou nada Mas Aqui Uma costela Quebrada Outro médico Me explicou Que não é Uma fratura Assim Mas é uma fratura Assim Porém Sou um pouco Ignorante Nessas coisas O meu conhecimento Ao falar assim Eu não sou muito Ele trincou Mas é porque Eu sou amante Da literatura É lógico É lógico É lógico Que ele ama a literatura É lógico Cara Eu sinto que Não é só uma costela Eu acho que Conforme o comprimido A sessão de soco Aqui Devem ter uma coisa Acho que ela deve Ela faz isso Né Ela protegeu o pulmão Então ela causou coisas Eu fiquei dias Sem conseguir tocar Aqui Sem conseguir fazer isso Sem conseguir fazer isso Aqui eu já estou sentindo doido Então é onde está quebrado A tua costela está quebrada Irmão Sim De vez em quando Estala Quando eu estou deitado Para virar de um lado Para o outro Mas aí depois Me tiraram o chapa Também de pé Para ver se havia água E realmente não O meu coração Por aqueles dias Eu escutava Os batimentos E parece que eu estava Pisando em folha Seca A cada batimento Os estalidos Era saudade dela Mendigo Era saudade dela Sinceramente Eu acho que só o tempo Para dizer Tem coisas que não adianta Eu falar agora Porque Preciso realmente Preciso realmente me cuidar Você pretende voltar Para a Planaltia? Cara Se Deus me der condição Eu morarei lá É o local mais Povo acolhedor E eu gostei muito Dos irmãos católicos As igrejas evangélicas Que eu fui Eu pude ir Já toquei uma guitarra Na frente lá Da igreja Da igreja adventista Top das galáxias Eles oferecem banho Top das galáxias A igreja batista Oferece na segunda-feira A igreja católica Oferece no sábado de manhã As irmãs Cara É maravilhoso demais Irmãs Vocês me ofereceram o curso lá Não deu As coisas são mais fortes Eu queria que você Aproveitar A sua publicidade Mandar um recado Para a sua família Que está no banho Cara Atualmente Ele é o maior Rockstar do Brasil Ele é O maior Rockstar nacional Ele está vivendo Melhor que eu Ele está vivendo Melhor que eu Eu estou com Inveja Estou com ciúme Do medico Cara Todo dia Bebidinha Festinha Sexo O cara vive melhor que nós Um beijo grande Desculpa Qualquer coisa Porém Não fiz nada Para contribuir Que isso acontecesse Mas porém Parece que tem hora Que você tem que se doar Para as coisas da vida E eu Realmente Eu sou Osses do ofício Vítima Vítima A única vítima De um convite Maravilhoso Do qual eu vivi Todos os prazeres Do melhor Meu Deus Fui muito feliz Do melhor convite Da minha vida Obrigado Vou olhar Conquanto Igualmente Da dor Que a vida Através De outra pessoa Que apareceu E fez sentido Eu espero Que quando isso tudo Passar Eu possa estar Mais perto De vocês Não tenho assim Que temer a vida Eu não estou Banalizando Eu não sou isso Meu pai Eu acho que Tentou o máximo Ensinar coisas da vida Onde ele estiver Muita luz Para que seja sempre Uma luz Na minha vida Eu sou muito feliz Por você existir E sem Sem você Certamente Eu não existiria Vocês são As melhores Pessoas do mundo Eu penso que Que a vida É como uma árvore Sabe Digamos que eu sou Uma folha Dessa árvore Que o vento levou Sabe Talvez pelo tempo Eu madureci primeiro Não quer dizer que Essa folha Não volte Porque sempre volta Mas Eu penso que Eu penso que O mundo é mais ou menos isso Uma árvore gigante Considero a mídia O quarto poder do mundo Igual estou tendo agora Unicamente agradecido Mais A gente agradece Os senhores Muito obrigado Muito obrigado Por ter recebido a gente Por ter Cada oportunidade A metrópole De dar a sua versão Muito obrigado Muito obrigado Eu não teria coragem Se não fosse a coragem De vocês E insistir E encontrar Os meios corretos Para me fazer Partilhar isso Porque a verdade Ela não pode se calar Obrigado Como eu diria Como eu disse Há pouco Não terminei o assunto Uma árvore gigante No qual Deitamos Sobre aquela grama Minúscula E às vezes Pensamos Pisamos Nossos pés Deixamos sujeiros E de repente Vem um vento gigante E cai sobre aquela árvore Imponente Frondosa Que para nós Era nossa segurança Abaixo do sol E ela tem que ser removida Tem que ser removida E E tirada Sabe Dali E no outro dia Ela não existe Ela vai servir para reciclar De volta à vida Outra vez De outra forma E aquela pequenininha De manhã Com o orvalho Ela estará de novo Brilhando E pronta Para ser pisada de novo Só que Talvez não há mais aquela Frondosidade Imponente Da árvore gigante Eu acredito Obrigado King Vou olhar Vou olhar Calma Calma família Vocês são muito ansiosos Eu não consigo terminar O primeiro vídeo Bicho Calma 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 Eu quero acabar o vídeo Não Vê aquilo Vê aquilo Vê pelo amor Calma Falha Porque Deus institui Poder na terra Então Muito obrigado Por vocês existirem E serem parte Me fazerem Vocês vieram antes de mim Serem parte Da mesma grandiosidade Existencial Ainda sendo uma folhinha Eu acredito que Ela não representa nada Sou eu Mas Se ela não existisse Eu acho que o mundo Seria incompleto Muito obrigado Esse foi Esse foi o Gilval Galvez Nosso entrevistador Entrevista exclusiva Hoje aqui Por Vitrópolis Calma Calma Análise 1 Análise 1 Análise 1 Calma Calma Vocês estão muito Vocês estão muito alucinados Calma Humilhação Dizem Dizem Que Deus não te dá Uma cruz Maior Do que você consegue carregar Meu brother Todo castigo Para coach É pouco Todo o castigo Para coach É pouco Todo castigo Para personal trainer É pouco Venha para o mundo fitness Você também Lugar de mulher É onde ela quiser Sim Pegue a sua esposa Use a sua esposa Como uma vitrine Para o seu trabalho Encha a tua esposa De droga Encha a tua esposa De texto Sua esposa Já é facilmente Impressionável Larga ela na rua Enquanto você Encoxa outras mulheres No seu trabalho Viva no ambiente Hiper sexualizado Sempre com a panela de pressão Apitando De repente Aparece um mendigo eloquente Um mendigo eloquente Que não sabe Perder uma oportunidade Ai amigo Tem que tomar hate mesmo Tem que tomar hate mesmo Cara Inacreditável Bicho Esse mendigo Vai aparecer No horário eleitoral gratuito Falando Sobre o direito das mulheres Sobre ajudar O morador de rua E o cara Coitado do corninho O corno Ainda está com ela Mais uma vez Os motivos Gente Todo psicopata É muito eloquente Todo mendigo Sabe ter o que quer Cara Durante 40 minutos De entrevista O mendigo pediu tudo Comida Dinheiro Aula Um abraço Para a igreja Um abraço Para as mulheres Que ele conheceu Quem que é O verdadeiro coach? Quem que é O verdadeiro coach Aqui amigo? Puta que pariu Bicho Sabe Sabe o que é o pior? Ele vai Ter uma vida melhor Que o personal Para o resto da vida 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 Deixa eu ver Deixa eu ver Flanders Vision Ligado Vou ver o do Ken Miles Também Pera aí Se um dia carregar Isso daqui Vamos lá Um dia carrega Um dia carrega Mano Inacreditável Bicho Inacreditável Bicho Não vê Vai dar ban 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 Não, não, não Porque depois eu caio E eu fico sem dinheiro Mais um mês Vai ver porra nenhuma Não é ver Não é ver Tô tomando no cu Mesmo pagando o VOD Vocês já viram 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 Não, não abre aqui Eu tô ligado Que o outro menino Não abre Abre aí Você vai pagar minhas contas O RJ Depré Não vou arriscar não Não vou arriscar não Não vou arriscar não Ó Ó Tá quebrando meu PC Já, velho Ó Sinais divinos Ó Page não existe Tá tudo bugado Tá tudo bugado Tá tudo bugado Vou mandar no Loem Livre T.me Barra Loem Livre Quem quiser ver lá Quem quiser ver lá Não vou ver link de porra nenhuma também A impressora é minha A impressora é minha Não vou tomar ban Não vou tomar ban Não vou tomar ban Não vou tomar ban Não vou Não vou Eu me recuso a tomar ban De novo Não vou tomar ban Família Tudo bugado PC aqui Tudo travando Tudo travando Segura Segura Band é ban Família Band é ban Eu tô tomando da Globo Os caras tão aqui Esperando eu passar na tela Pra me fuder Cês podem Por favor Me ajudar, velho Cês podem Por favor Me ajudar, mano Todo mundo Pode reagir a tudo Eu Não posso Eu não posso Eu não posso Família É simples assim, cara Eu não posso Cês querem Volta do Carimba? Vocês querem Volta do Augusta Reviewers? Vocês querem Podcast de novo? Aqui não rola Estamos trabalhando Estamos trabalhando Peço calma Peço calma Família Eu peço calma Eu peço calma Quer TV Colostro? Pode ter Mas calma Que tem novidade Cês podem Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Deixar o homem Pelo menos Pagar a pensão Pelo menos Jogar Jogar aqui Nas quatro linhas Jogar de boa Diversificar os lugares Cês podem? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Peço calma Peço calma Eu sei Eu sei que não tem Conteúdo pra vocês Em lugar nenhum Eu sei Entendeu? Eu sei que não tem Nada legal pra assistir Eu sei Eu estou tentando Salvar o entretenimento Para homens Héteros normais Eu estou tentando Calma Peço calma Não posso ver nada Da Band Eu não posso ver nada Eu tenho que torcer Para os caras do Metrópolis Não me banir Não me banir Veio